A maior dificuldade foi a nossa falta de treino junto com a equipe. A gente fechou o time agora, contra o time do Paraná que já está mais estabelecido. Então, acho que a gente foi bem, não conseguimos esse resultado bom, mas temos que lutar pela frente. Eu acho que foi bom, de início. Temos muito que acertar. Acompanhe o nosso time aí que vai melhorar, daqui pra frente vai ser melhor.